Com notícias de Brasília, para variar, notícias mais do mesmo lá da mamata que corre solto no Planalto Central. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, ele nomeou a si mesmo de forma provisória para um cargo no Conselho Fiscal do Serviço Social do Comércio. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. A portaria com data de 7 de junho foi feita para dispensar o ex-secretário-geral da presidência do governo Dilma Rousseff e Gilberto Carvalho da função de membro titular do Conselho. Mas acabou na prática por incluir Marinho em seu lugar. Segundo a portaria, o ministro fica representando a pasta junto ao Conselho até nova nomeação. Gente, o salário para essa função pode passar dos R$ 28 mil, já que podem ser feitas até seis reuniões mensais com remuneração de R$ 4.770 cada reunião. Em janeiro, o ministro Carlos Lupe, da Previdência Social, também nomeou a si mesmo, a si próprio, para o mesmo Conselho, cujos salários na época passavam de R$ 24 mil. Ele entrou na função de Onyx Lorezoni, ex-ministro de Jair Bolsonaro, que estava na mesma função quando ocupava o governo. Lupe continua no Conselho até hoje. Bem, o Conselho do Sesc, ele possui sete membros, sendo quatro deles indicados pelo governo federal. A Confederação Nacional do Comércio tem duas vagas e as centrais sindicais a outra. Bem, veja bem a situação, para você participar de uma reunião, uma reunião, que essa reunião pode durar uma hora, duas horas, eu acredito que no máximo três horas, não é possível que esse povo vão trabalhar mais de três horas, não acredito. Eu duvido que dure uma hora. Uma hora. Então, para você participar de uma reunião, cada reunião que você participa, neste Conselho aqui, você recebe R$ 4.770,00. Para cada reunião. Se você participar ali no número de seis reuniões durante o mês, dá esse total de R$ 28 mil. E aí, está tudo certo? Viva o Brasil!